Fala galera, então vou mostrar hoje como vai fazer esse scanner do carro Pra fazer essa pecinha aqui, eu vou mostrar essa pecinha na mão ainda, como é que ficou na impressora Enfim, utilizando esse scanner da Creality e o software deles, eu tô gravando a tela E vou mostrar como é que eu faço aqui, bem simples o processo A gente vai clicar primeiro em novo scan Deixa eu voltar aqui, na verdade Então, você tá aqui no software deles, já conectado no USB Deixa eu mostrar aqui pela câmera Então, pela câmera já tá conectado certinho Já tô aqui com o meu scanner Então, deixa eu deixar aqui assim Isso, daí agora gravando aqui na tela, você vai clicar em scan Você seleciona, né, um objeto normal, não é uma face, não é um corpo Tamanho médio, de 25 a 50 cm, mais ou menos, as dimensões Enfim, aqui acho que seria maior Enfim, acho que vou deixar maior aqui que eu vou querer pegar a parte da roda também A gente só quer a geometria, não precisa de textura A curar, se eu deixar rápido pra, enfim, só mais um teste aqui, né Cor, enfim, isso e o resto não vai mudar E aqui em mesa, turntable, você tem aquelas mesas giratórias Aqui é não também, porque a gente vai fazer na mão Vamos clicar no novo scan E aqui, você vai ver que ele já, aqui no cantinho, né, já tá mostrando a camerazinha E aqui também ele já fala a distância, né Que você tá, move closer, e aí closer aperta E aqui já tá perto demais Ele manda afastar E é isso, né, vamos começar Daí pra esse, vem aqui no play E é isso Agora só indo devagarzinho Aqui ele vai pegando, ele vai pegando as partes que você Você quer Aqui ele tá pegando bastante parte de fora também, né E a parte do farol de milha Se você olhar, ele não pega, né Porque é só transparente ali, né Então pra ele não faz sentido aquilo ali Esse transparente, ele não consegue pegar uma profundidade O meu carro, ele já tá com esse suportezinho preto Então não tá refletindo muito bem ali, né E ele tá brilhante, essa parte do preto Então não tá pegando muito bem os detalhes dali E se for algo brilhoso também Provavelmente não vai pegar muito bem Então O carro na verdade ele tá sujo Então isso é bom porque tem pó no final pra ajudar, né Eu vou pegar aqui a parte da roda Basicamente só pra ver Se a gente medir o diâmetro da roda Pra pegar no blender e fazer a ferição ali, né Enfim, pegou aqui uma parte da roda Não precisa pegar tanto também não E vamos ver se ele pega algo pra mais aqui também Vou pegar até um pouco da suspensão ali de baixo Enfim, o que vai importar pra gente é mais esse cantinho daqui E vou clicar em Complete Complete Scanning, sim Já meio que processou E deu isso aqui O que a gente quer basicamente é essa partezinha daqui Né, esse cantinho daqui E, enfim, eu vou usar como exemplo essa parte aqui, né Pra gente fazer uma coisa mais aqui É... Porque esse aqui eu já fiz, né Então tô querendo ver algum pouco mais pra cá Pra mostrar de exemplo no vídeo Então é isso, agora vamos pro computador Aqui eu já vou em One Click Process É... Já vai... Eu uso o default mesmo, né As configurações padrões deles Que... Do que eu já usei, eu gostei bastante, né Ele vai dar uma arrumada nessa malha aqui E agora eu vou levar o computador lá pro... Lá pro escritório pra dar uma mexida melhor Então já terminou aqui, né De gerar o One Click Process Que ele ajeita a malha E, enfim A gente já tá com isso Então ele saiu com a cor aqui, né Não precisaria E se a gente colocar aqui sem cor Ele é o que a gente vai utilizar Mas é isso, ó Se você até olhar aqui, ó Que é essa parte que importa pra gente Que pra ver também Que ficou meio ruim É aquela parte do canard que eu já fiz Se você colocar aqui sem cor O scanner ficou um pouquinho melhor É... Saiu bem falhadinho aqui, né Mas pelo menos ele pega Porque com cor nem dá pra diferenciar aqui, né A roda pegou mais ou menos Que é aqui onde eu vou medir, né As dimensões dessa parte daqui Então... A parte que eu medi aqui Dá aproximadamente 44, 45 centímetros Essa parte do diâmetro da parte de metal, né Não é o diâmetro interno da roda, né Que é o maior 16 E as outras partes aqui Que eu vou mostrar como limpar, né Então... É isso O que a gente faz com isso aqui? A gente vai clicar em exportar É... Vou salvar aqui mesmo Vou colocar novo Polo scan Scan lá do polo Vou colocar pra não... Trocar Ele vai exportar Um arquivo obj Daí com esse arquivo A gente vai lá no Blender E vamos mexer a partir do Blender mesmo Então a gente já tá aqui no Blender É... Começar deletando, né Esses... Esses negocinhos que tem aqui de início É... Se você não sabe mexer no Blender, né Eu vou tá falando aqui Considerando que você já sabe Mexer alguma coisa no Blender Então eu vim aqui Importar Obj É... Vim desktop Onde você salvou, né Enfim O seu projeto E... Tá aqui, né Eu escolhi o obj Importar A escala Tudo isso O princípio já é pra tá tudo certo Importar Aqui E... Dar um... Enfim Afastar, né Porque ele tá bem maior Do que aquele cubinho De um milímetro ali, né Então é isso Já tá aqui Vou colocar de frente Vou ir dando uma ajeitada Na orientação Do... Desse scanner Então aqui é meio que um... Um trabalhinho Devagar Enfim Tô ajeitando bem Na correria aqui Só pra dar uma... É... Só pra dar uma mostrada, né No... A como limpar Isso aqui pra depois você Posteriormente utilizar No... Enfim Pra fazer, né Algum scan Alguma coisa assim É... Só pra vir aqui Isso aqui Tá com... Enfim Um milhão de triângulos É... Um milhão e quinhentos De... De... De cantos Aqui, né Então tá um projeto bem pesado Por enquanto E essa malha aqui, né Você vê que ela tá certinha, né Mas ainda tem esses detalhezinhos aqui Que dá pra tirar Pra melhorar Então... Primeira coisa, né Eu falei que a gente ia usar a roda Pra... Ver a dimensão Vou clicar aqui Shift A Vou colocar um cilindro Cilindro eu quero que ele tenha Raio Eu vi aqui, né Que esse daqui eu medi Tem 44, 45 Centímetros Então o raio eu quero que seja 225 milímetros Seria isso Pra dar 45 Acho que é isso Esse aqui eu vou colocar 50 Sei lá É isso Acho que é isso Deixa eu ver aqui do outro lado Apertar R Vou colocar 90 Esse aqui Vou colocar aqui Isso Deixa eu ver aqui assim Isso Tô deixando assim Só pra gente ter uma noção Um pouquinho melhor É isso Mas bate quase certinho 45 centímetros Não sei a medida exata da roda Mas... Daria isso Deixa eu ver se colocar 44 centímetros Quanto se daria 44 Opa 440 440 Aqui ficou Sobrando um pouquinho Então talvez seja entre 44 45 centímetros mesmo, né Lembrando que a parte da roda Eu fiz bem grosseira Bem rapidamente Não é o objetivo E aqui o que a gente vai fazer A gente vai dar uma polida Aqui Então antes de fazer isso A gente vai vir em editar E... Em editar eu vou dar um Alt Z Daí ele vai entrar Nesse modo Do... É... Selecionando Selecionando E... Já tô selecionando um tanto E já vou ir deletando Que já vai ficando um pouco mais rápido, né Então vou deletar aqui já pra mostrar pra vocês Vértices... Vértices É isso, ó Nossa, já melhorou muito aqui É... Aqui Vou selecionar o... Select mesmo Vou selecionar um montão aqui Assim Vértices Selecionar aqui de novo Círculo Apertando Shift Aqui Essa parte Círculo Aos lá Também não Também não Vértices É isso Vou deixar de um jeito Pra ficar bem Bonitinho Assim, né Só caso Você precise X vértices X vértices Voltar aqui pro objeto E vamos deixar Ele um pouco mais retinho, né Selecionei ele Apertei R G Daí pra mudar a posição E é isso Ficou bem mais Alinhado aqui E aqui vai precisar Deixar assim Mais ou menos assim A inclinação dele, né Ok Daí agora Alt Z de novo Então aqui a gente tem A frente do Do polo daquele jeito E ainda Ela tá Com esses detalhezinhos Aqui que a gente quer tirar Então pra isso A gente vem no modo Edit No modo de Sculpir Quer dizer Sculpt Mode Vai vir aqui em Smooth Em Smooth Você vem aqui Na ferramenta Na Tool Advanced E Front Faces Only Pra ele só Alterar alguma coisa O que você vai fazer Ele só fazer Nessa face daqui A força Deixar bem baixinho Zero E o raio Você pode aumentar Aqui Você vai querer pegar Uma boa parte Então é isso Você vai passando Aqui bem rapidinho Você já vai melhorando Bem rapidinho Que é pra não alterar Muita geometria Você não pode Alterar a geometria Só quer tirar Essas ranhuras Ali E dar uma aliviada No negócio E é isso Essa parte que você vai usar Já ficou Mais retinha No caso Isso aqui Foi o que eu fiz Então Depois eu mostro O outro Quando eu fiz Isso aqui Pra mostrar como Que foi aqui Porque aqui Já não pega muito bem Por causa dessa pecinha Mas é isso Então se você quiser Fazer alguma coisa Nesse canto Você já tem Essa parte Lisinha Então Deixa eu voltar Aqui no modo de objeto Então você faria Por exemplo Aqui Adicionar um cubo Você Digamos que você fez Aqui uma peça E colocou ela aqui Você colocou essa peça E queria colocar Essa peça aqui Ok O que você vai fazer Você vai colocar Nessa peça Vamos vir em operações Lone Fire Boolean Vai selecionar Esse lado daqui E pronto É isso Deixa eu esconder Essa parte aqui E você tem Agora essa peça Que você tem Ela pegando bem certinho A coloração A curvatura Dessa parte Do scanner Do scanner Que você tem Deixa eu mexer Para cá Estou mexendo Com O boolean ativo Aqui Deve estar difícil É Fazer o seguinte Assim Só para ele pegar Uma parte um pouco Mais interessante Aqui Que Poderia ser usado Fazer assim Isso Isso Para pegar Essa partezinha A mesma coisa Modificador Boolean Vamos selecionar Aqui Então é isso Aqui você tem Dei a curvatura Certinho Que você vai precisar Para encaixar Bem certinho Na parte Do seu scan Deixa eu ver Se tem alguma outra Parte que seria interessante Por exemplo Esse cantinho Aqui Então Deixa eu tirar Aqui Colocar ali Bem nesse cantinho Que a gente vai conseguir Pegar umas informações Melhores Mesma coisa Aqui Vou dar o hide Então é isso Dei aqui você pegou Ele vai fazer a parte Negativa Dessa parte Então aqui está até Aquela parte com erro Enfim Que daria para você depois Deixa eu dar um control A Editar aqui A mesma coisa aqui Selecionar Com Isso aqui Alt Z Vou mostrar O que você Poderia fazer X Vértices Dei isso Você teria aqui Então uma coisa Para encaixar Bem certinho Baseado no seu No seu scan Fechou Dei isso Vou mostrar ali A pecinha Como ficou Impressa 3D Do Do canard Dessa peça aqui Como é que ela ficou E caso você tenha Alguma dúvida Deixe aqui embaixo Só mostrando aqui O Último que eu fiz Que é esse Esse canard Zinho aqui Então Se eu der um Hide aqui Ele tem aquela Curvatura Que eu falei É Aqui esse corte É o corte Que eu usei De base Para ser a base De impressão Já que aqui De baixo Ninguém vai ver E é isso Esse aqui Foi a pecinha Que eu fiz Que é a pecinha Que eu tenho Ali para mostrar Para vocês Impressa 3D Fechou Mas é isso Um scanner Bem Um escaneado Bem simples Mas que ele vai Pegar essa Curvatura Certinho Para você Conseguir colar E ficar Um encaixe Melhor No seu carro Então Aqui está a peça Impressa Isso aqui foi feito Em PETG Então Para dar uma lixada Para dar uma Lixada mais certinha Ela vai Isso aqui no cantinho As peças São espelhadas Isso aqui é o outro lado Antes de lixar Isso aqui foi feito Em PETG A que está no carro Ela foi feita Em ABS Então é o caso Preferido No acabamento Do ABS Para esse tipo De peça E o ABS Também cola Melhor Enfim A resistência No final Para esse tipo De peça Acaba achando Melhor Em ABS Mas que eu fiz Em PETG Rapidinho Só para mostrar Para o vídeo E é isso Então Você tem aqui Um lugar Que vai encaixar Bem certinho Na angulação Daquela parte E Você consegue Montar Bastante coisa Eu fiz também um suporte De pop Que daí o scanner Foi dentro E Enfim É isso Conta aí O que vocês Acho que dá para fazer De legal Mais de scan Estou pensando Em fazer um projeto Grande Mas não sei ainda Pensando em fazer Um body kit Tipo um carro Então Seria bem legal Fazer Depois você vai Tirar o molde Em fibra Enfim Enquanto Sua vontade Valeu Um abraço